Item de número 14 é o processo 48.500.057.83.2016-89, que trata de recurso administrativo interposto pela CELG Distribuição S.A., a CELG-D, em face do auto de infração 1 de 2016, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de indicadores de teletendimento nos exercícios de 2013 a 2015. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos e informa que Paruí tenha um pedido de sustentação oral. No período de 4 a 15 de fevereiro de 2016, a Agência Goiana de Regulação e Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, realizou a ação fiscalizadora na CELG, Distribuição S.A., com o objetivo de verificar a qualidade do atendimento telefônico nos anos 2013, 2014 e 2015. Foram registradas uma constatação e uma não conformidade, todas constantes do relatório de fiscalização de número 01-2016 da AGR-SFE, parte integrante do termo de notificação 01-2016-AGR-SFE. A CELG manifestou-se ao termo de notificação por meio da correspondência DR-0217-2016 em 4 de março de 2016. Em 6 de abril de 2016, a AGR decidiu pela lavratura do alto de infração 01-2016, pelo qual aplicou penalidade da multa no valor de R$ 18 milhões, aproximadamente, correspondente a 0,2955% do faturamento anual da atendidora. A CELG-D, por meio da correspondência PR-0403-19 de abril de 2016, interpôs recursos no alto de infração para apreciação em primeira instância pela AGR, que, em sede de juízes e reconselação, manteve a penalidade. Contra essa decisão, a CELG interpôs recursos ao administrativo por meio da correspondência DR-009, protocolada em 28 de julho de 2016. A agência estadual decidiu por negar aprovimento ao recurso interposto e manteve o valor da multa aplicada. Em 7 de dezembro de 2016, a AGR encaminhou os autos do processo para análises a uma instância superior. Em 19 de dezembro de 2016, o processo foi amindistribuído. Em 20 de dezembro, o processo foi tramitado à SFE em análise e elaboração de nota técnica. E, por meio da nota técnica, 5-9. Em 26 de dezembro de 2017, a SFE avaliou o pleito e encaminhou o processo para a deliberação deste colegiado. É o relatório. Convido o senhor Emerson Caçador Rubim, representante da CELG Distribuição S.A., para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. A gente está aqui tratando de um processo da AGR sobre a estrutura inadequada para o atendimento telefônico no período mencionado. De fato, não há o que questionar sobre isso. Entretanto, ainda que seja a responsabilidade de fato da distribuidora a manutenção dessas condições, precisamos avaliar o contexto em que isso ocorreu, porque daí depreendemos claramente que não houve nenhum tipo de busca de vantagem da distribuidora por essa insuficiência de estrutura. Basicamente, o que ocorreu foi que houve um problema com a empresa contratar, ainda que não necessariamente isso seja a prática necessária. Obviamente, existem outras alternativas, mas é uma decisão tomada pela empresa em um determinado momento. teve um problema com o contrato e, dado a sua própria condição de empresa pública e a legislação pertinente, todas as dificuldades para a reposição de pessoal para adequar a estrutura do atendimento. Então, ainda que seja a responsabilidade de fato da distribuidora, o contexto é importante para a gente entender aqui que não há a busca de vantagens nesse processo. Então, passamos a um tema que parece bem pertinente a essa questão, que é o enquadramento dessa questão. A AGR, ao fazer a fiscalização, verificou, de modo muito claro na sua constatação, dentre outras coisas, mas ali em destaque amarelo, que a estrutura disponibilizada para o atendimento telefônico da recorrente não foi suficiente para atender plenamente os dispositivos regulamentares. Bom, essa situação, conforme o enquadramento da resolução E3 e demais dispositivos, a colocaria numa infração do Grupo 1. Ao contrário disso, tanto a definição da AGR quanto até a avaliação da SFE foi do enquadramento dessa não conformidade como multa do Grupo 3. Entretanto, esse tema já foi tratado diversas vezes, existem até mais de um parecer da Procuradoria reafirmando que, de fato, a questão da estrutura para o atendimento telefônico é uma multa do Grupo 1, e não do Grupo 3. Bom, soma-se a isso o fato, que nos parece bastante grave, é da desproporcionalidade da multa aplicada. Ou seja, aqui selecionamos processos semelhantes em questões reincidentes para a questão da estrutura de atendimento telefônico. E aí a gente pega ali a CEL, com uma multa de 18 milhões, e depois foi ainda ajustada, e hoje, por uma questão de definição de parâmetros, está em 22, 23 milhões de reais. Considerando os atendentes e todo o histórico já conhecido dessa empresa, ainda assim, é algo bastante desproporcional ao compararmos com outros processos semelhantes. também, devido a essa questão de enquadramento no Grupo 1 ou no Grupo 3, quer dizer, como entendemos que é no Grupo 1, esse é um processo que vem sendo levado ao âmbito judiciário, justamente por haver essa dificuldade de enquadramento, o que a nosso ver é bastante claro. Outra coisa que ia mencionar na questão da... Assim, por que estão fazendo uma penalização? Ela tem, obviamente, o condão da punição, de fato, houve uma falta da concessionária, então isso precisa ser devidamente tratado. Agora, por outro lado, é preciso avaliar os atendentes, o contexto e a razoabilidade. Ou seja, nós estamos falando de uma multa que, por exemplo, é 153%, 150% maior que o custo anual de todo o sistema de teleatendimento. 23 milhões de reais na CELC, representa 15% da cota de reintegração regulatória dela. Ou seja, estamos falando que estamos retirando da concessionária 15% de recursos que ela poderia estar investindo. Se a gente vai olhar a remuneração de capital, por exemplo, do próprio, isso representa 20%. Se somarmos a outros processos já ocorridos aqui, estamos chegando a algo em torno de 30% no ano em que essa concessão está num esforço gigantesco para equacionar todas as questões financeiras e solucionar de fato e de vez a sua equação e as suas condições operacionais. Então, nesse aspecto, de forma prática, esse tema já foi solucionado até a partir do ano passado, uma vez que terminada toda a dificuldade que a antiga concessionária tinha para repor pessoal, isso foi solucionado, e agora ela opera plenamente dentro da estrutura necessária para o atendimento ao consumidor. E aqui, ao nosso ver, precisamos, solicitamos de fato a diretoria que possa ponderar essa questão, assim, houve de fato a deterioração dos indicadores, houve uma dificuldade da empresa, dado o seu próprio contexto para solucioná-la, e aí afastamos totalmente a questão de se essa falta foi para oferir algum tipo de vantagem, de fato não foi, tanto que o histórico da empresa nos últimos anos era de um custo operacional do tamanho da sua parcela B. Então, aí não era uma questão de buscar vantagem, era uma questão de dificuldade mesmo para atender a questão. Podemos ainda fazer algum tipo de lação sobre a questão da eficiência, mas esse também já é um tema tratado, ou seja, já ocorreram instrumentos para solucionar esse problema. O que estamos aqui tratando, de fato, é se essa penalização, embora cabida pela falta, se ela é razoável. E isso não nos parece razoável, não só pelo montante em que essa multa está alocada, mas principalmente pela inadequação do enquadramento da multa dentro dos próprios regulamentos. já estabelecido da ANEL e do parecer da procuradoria, que também é de que essa é uma multa do Grupo 1, não do Grupo 3. E, por fim, a discussão de eficácia de uma multa dessa proporção, nesse contexto, e com, a nosso ver, fragilidade na própria sustentação regulamentar e legal. E, nesse sentido, solicitamos à diretoria a avaliação com detalhe nesse tema, dado todas as questões aqui levantadas. Então, mais uma vez, agradecemos. Um bom dia a todos. Obrigado, procuradoria. O alto de infração foi lavrado com fundamento nos poderes fiscalizatórios da agência, nos termos do artigo 3º, incisos 4º e 10 da lei 9427, de 96. De fato, como foi ponderado pelo representante da empresa, há uma divergência do entendimento da procuradoria, que entende que essas infrações relacionadas ao descumprimento de indicadores de teletendimento possuem enquadramento no Grupo 1. Todavia, a diretoria tem uma jurisprudência já uniforme, sedimentada, entendendo que essas não conformidades encontram tipificação no Grupo 3. Então, não há uma contradição aqui. A diretoria tem uma uniformidade de jurisprudência administrativa aqui. Também, de qualquer forma, a procuradoria entende de que a multa não foi desarrasoada, porque são três anos de descumprimento dos indicadores. Então, você tem que analisar o valor total da multa, verificando esses três anos de descumprimento. Então, há um justificativo por valor da multa de cerca de 20 milhões. Então, a procuradoria opina aqui pela manutenção do alto de infração. A ação fiscalizadora ocorreu de 4 a 15 de fevereiro de 2016 e teve como objetivo verificar a prestação de serviço adequado e o devido cumprimento por parte da CELGD dos limites dos índices de qualidade de seus serviços de teletendimento, índice de nível de serviço, INS, índice de abandono, índice de chamada ocupada, e isso referente aos anos 2013, 2014 e 2015. A CELGD não cumpriu com os indicadores de qualidade no teletendimento disposto no artigo 190 da Resolução Normativa 414, conforme anexo, onde o artigo 90 disse que as distribuidoras com mais de 60 mil unidades consumidoras devem observar os seguintes limites para os indicadores mensais de qualidade no atendimento telefônico. Indicador de nível de serviço, o INS, maior ou igual a 85%. Indicador de abandono, menor ou igual a 4%. Indicador de chamadas ocupadas, menor ou igual a 4% até 2014 e menor ou igual a 2% a partir de 2015. Na tabela a seguir, identifico os índices apurados nos meses em que os limites foram violados. Então, na tabela a seguir, nós começamos com o ano 2013, percebam que o índice não foi obtido satisfatoriamente em dezembro de 2013, outubro de 2013, novembro de 2013. Portanto, quando vai o ano 2014, os principais indicadores, INS, IAB e ICO também, em 2014, não foram atendidos em janeiro, outubro, novembro, dezembro. No ano 2015, também, aí foi um período até maior, de janeiro, fevereiro, quase que o ano todo, que não foram obtidos os valores estabelecidos em norma. Em seu recurso, a concessão apresentou alguns fatores que a seu juízo deveriam ser levados em consideração. A sazonalidade dos serviços emergenciais, tendo em vista o período chuvoso e a fragilidade do sistema elétrico, o que impactaria no volume de chamadas da Central de Atendimento Telefônico. A edição da Resolução Normativa 1516, que alterou a regra de atipicidade e elevou o limite para definição dos períodos atípicos. As migrações ocorreram em novembro de 2014 e em fevereiro de 2015, o que provocou um tempo médio de atendimento desescolado da curva histórica e o esforço expendido pela CELGD para a melhoria dos canais de atendimento, muito embora os clientes não tenham percebido tais aprimoramentos em razão de deficiência na continuidade do fornecimento de energia. A CELGD afirmou, ainda, que adotou as seguintes providências para o melhor de resultado. Expansão do quadro de operadores, modificação mais ágil de escala de trabalho, a aprimoramento de funcionários na unidade de resposta audível e o desenvolvimento de campanhas de motivações perenes. Ocorre que tais alegações e as tardias ações não tenham condão de eximir a responsabilidade da distribuidora pela transgressão constatada, pois é seu dever de garantir o funcionamento do serviço de atendimento telefônico, mesmo quando executada por empresas terceirizadas. Nesse sentido, a resolução normativa nº 414 previu em seu bojo a ocorrência de anormalidade não gerenciável pela distribuidora e pretendeu neutralizá-las ao tolerar a não contabilização de períodos considerados como atípicos no cálculo dos indicadores mensais. Entretanto, mesmo após o expulgo desse período atípico, os indicadores restaram violados, o que sugere que a estrutura disponibilizada para atendimento telefônico pela recorrente não foi suficiente para atender plenamente os dispositivos regulamentares. Entretanto, a SFE constatou a ocorrência de erro material no cálculo da penalidade aplicada no artigo 190.0.1.414, dispõe que o limite regulatório máximo para o indicador do índice de chamada ocupada é de 4% até o ano de 2014 e de 2% até 2015. E, nesse sentido, a Agência Estadual calculou incorretamente a penalidade adotando o limite de 4% para o ano também de 2015. Assim, corrigindo-se o cálculo das penalidades decorrentes da não conformidade em nenhum, obtém-se um novo valor total da multa da ordem de R$ 22,9 milhões, correspondente a 0,37% do faturamento anual da distribuidora. apresenta a fórmula do cálculo que foi utilizada pela Agência Estadual. No item... Passamos aqui, só para simplificar a leitura, para o item... 23, porque o demais eu só fiz apresentar todas as não conformidades e também a dosimetria aplicada. Como isso já foi divulgado no bloco, consequentemente, não há necessidade na minha avaliação de leitores. Assim, a penalidade por violação do indicador de serviço INS, indicador de abandono IAB e indicador de chamada ocupada IOC, nos anos 2003, 2014 e 2015, totalizaram respectivamente R$ 2,5 milhões, R$ 2,5 milhões, R$ 8,8 milhões. De modo que a penalidade total atingiu o montante de R$ 22,9 bilhões, valores exceiros recolhidos conforme a atualização. Diante do exposto e do que consta o processo, 48.500, 05783, 2016, 1889, voto para conhecer do recurso administrativo deposto pela CELGD em face da alta inflação nº 1, 2016, lavrado pela Agência Goiânia de Regulação, Controle de Descargação do Serviço Público, AGR, que aplicou penalidade de multa em decorrência dos cumprimentos dos indicadores de teleatendimento no exercício 2013, 2014 e 2015, para o número negado de provimento e manter a penalidade de multa que, após correção do erro material, identificada com seu valor de R$ 22,9 bilhões, valor esse que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável ao voto. Em discussão. Bem, aqui, de fato, chama a atenção, sem dúvida, do valor da multa, como foi no objeto da sustentação oral, mas é importante ressaltar, então, que aqui diz respeito a transgressões durante três anos, e não foram poucas e nem pequenas transgressões. E aqui, de fato, estamos remetendo a um período que a concessionária Celg estava entre as piores em termos da qualidade da prestação do serviço, no caso da qualidade do serviço, medido pelo DECFEC, nível de tensão, e quando o consumidor não era bem atendido, recorria ao call center da empresa, ainda era muito mal atendido, porque aqui transgrediu, aqui ficou claro o meio de transgressão, que é um absurdo o meio de transgressão naquele período. Tem um certo incômodo que nós estamos tratando o assunto, em termos do recurso, no momento em que essa questão, ainda bem, já foi, em grande medida, superada. Nós estamos retratando um período de três anos, que, de novo, a concessionária Anel divulga aquele ranking das qualidades da prestação do serviço, os aspectos comerciais, o aspecto de qualidade do serviço. Realmente, a Celg estava em uma situação muito ruim. E houve, de fato, uma mudança, foi privatizada a mudança do controle da Celg, mas, certamente, como esse aí foi emitido em 2016, o acionista que entrou tinha conhecimento da emissão do alto de inflação, portanto, acreditamos que isso já foi também levado em consideração no processo de privatização. Isso aqui, certamente, deve ter sido precificado, é o que se espera. E essa questão que o procurador também já comentou, de que, de fato, existe uma leitura diferente da visão da Procuradoria e da Diretoria, mas que já é uma situação consolidada. A Anel, já reiterada, às vezes, já decidiu nesse enquadramento, como está propondo o relator. E, por último, o comentário é de que, talvez, esse seja um dos casos que a dosimetria já tornou-se o parâmetro mais objetivo possível. Então, todos os casos de penalidade por transgressão desses aspectos comerciais já foram bem definidos a dosimetria. Portanto, se essa multa é, comparativamente com outras empresas, um valor muito alto, é porque o nível de transgressão foi absurdamente alto. De novo, tanto na quantidade como no valor da transgressão. Então, aqui, eu acho que não tem muito que, reparar, a própria agência estadual fez lá o cálculo. Ao analisar aqui, a nossa área revisou os dados e, realmente, houve, inclusive, um erro que foi corrigido aqui, que levou a esse valor. Então, apesar de ser realmente um valor muito alto, mas aqui, eu acho que, sob a perspectiva do consumidor, é isso que ele espera, que o funcionário fique atento para prestar o serviço no padrão estabelecido. em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela SELG, distribuição S.A., SELG-D, em face da autoinflação 1-2016, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Pupa, AGR, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de indicador de teleatendimento nos exercícios 2013, 14 e 15 para, no mérito, negar-lhe o provimento e manter a penalidade de multa que, após a correção de erro material identificado, alcança o valor de R$ 22.965.972,77. Próximo item.